E eu que estou bêbado de toda a injustiça do mundo Eu, em cujo coração a angústia dos outros é raiva E a vasta humilhação de existir um amor taciturno Ser uma ave humana que passe raleônica sobre a intransigência do mundo Faz tudo triste no coliseu com lágrimas Eu, o fantasma do meu desejo redentor Névoa fria A alma inúmera dos outros sofre sempre fora de mim Não há no meu pensamento senão não poder parar Uma loucura que vem de querer compreender Raiva nas trevas, o vento sem se poder libertar Estou preso ao meu pensamento Como o vento preso ao ar Ao sentir isto tudo Ao pensar isto tudo Ao raivar isto tudo Quebro o meu coração fatidicamente como um espelho E toda a injustiça do mundo é um mundo dentro de mim Pobre velha casa da minha infância perdida Quem te diria Quem te diria que eu me desacolhesse tanto Que é do teu menino Estala Coração de vidro Pobre velho Seria Presta Obrigado.